E aí galera, pra quem não me conhece, meu nome é Marquinhos E hoje a gente vai começar um vídeo diferente aqui Falando sobre a Rebecca Rebaixada, já que foi muito bonito aqui no canal Falando sobre a Rebecca Rebaixada Como eu sei que muita gente aqui no canal gosta de Rebecca Rebaixada O nome da Bike Rebaixada Salve galera! A gente usa uma bike rebaixada pra ficar bonita na posa desse jeito aqui A gente usa a B-Max e Freelisk A bike é baixa também porque a gente encerrou aqui e soldou em outra posição E também a gente separou aqui a bengala da bike e abaixou ela Fazendo com que ela fique um tamanho razoável do chão e não toque o pedal Agora chega de falar e bora dar um rolé com a bike pra não se enfriar lá Então galera, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like e ativar o sininho que é que a ponta vai ser aqui E aí, compartilha o vídeo nas redes sociais Vai cara, tá gravando E aí, tá gravando Tá com vergonha da câmera? Dá um tchauzinho aqui E aí, tá gravando